Vou fazer um vídeo aqui hoje para mostrar a eficiência do ar-condicionado comparando os Focus. É um privilégio ter dois Ford Focus MK2,5. Esse aqui eu estou dentro do Guia Sedan, ano 2010, 2010, ou seja, ano e modelo 2010. Chama cabeça única quando acontece isso, né? Recebe esse nome e baseado num gráfico sobre eficiência de ar-condicionado, quero mostrar para vocês a diferença que existe entre um carro e outro. A temperatura externa do carro está marcando 29,5 graus aqui no termômetro, no sensor, né? O sensor do Focus Guia Sedan está marcando isso, 29,5. No entanto, a temperatura real está na casa dos 24 graus. Há uma diferença, o carro está dentro da garagem aqui e dá essa diferença aí pelo sensor. Mas a temperatura, o tempo, mostra no termômetro, na meteorologia, nesse horário, após a 19h30, 19h31, 19h32, na casa dos 24 graus. Eu fiz um teste aqui, ó, eu estou ligando o termômetro, baseado naquele gráfico, o carro já tem mais de 5 minutos ligado. Nessas condições aqui, ó, eu estou com o termômetro ligado no difusor, com a ventilação saindo do difusor, voltada para peito e cabeça, certo? Está aqui, low, temperatura mais baixa, ar-condicionado, ohm e recirculador ligado, ok? Essa é a condição. Além de tudo, eu fechei os outros dutos, tá? Eu deixei só o duto aqui do motorista, todos os outros dutos estão fechados. E o termômetro, com o difusor aqui, ele está indicando 5 graus Celsius. A gente vai seguir a tabela, que eu vou mostrar aí no vídeo, e vocês vão ver que ele está dentro da eficiência, baseado no gráfico, é, temperatura externa, na realidade, eficiência do ar-condicionado pela temperatura externa. Então, se estiver marcando 24 graus, a gente vai subir a linha do gráfico e vai ver o correspondente na linha da eficiência do ar-condicionado. Então, é um gráfico, você vai seguir a linha, ele vai ter uma faixa central, que é a faixa de maior eficiência, vocês vão ver até pela carinha, o emoticon que existe aí, ou seja, está tudo ok, está tudo em ordem. 5 graus aqui, ó, está bem, está bem forte, está bem eficiente. Então, esse aqui, seguindo aí as condições que fala no vídeo, 5 minutos e tudo, é o gráfico, ó, está até, está bastante eficiente. Certo? Então, ó, eu vou desligar esse aqui, já foi feito o teste aqui no guia sedã, passou com louvor, tá? Vou desligar aqui o ar-condicionado, vou até subir a temperatura, vou tirar o recirculador, beleza? Vou deixar em alto, que eu gosto. Na verdade, não, vou tirar de alto, porque ele liga o ar-condicionado. Desliguei, o certo é você deixar ele um pouco em ventilação, tá? Você deixar uma ventilação forçada aí, para... Vamos abrir aqui, porque a situação que a gente anda é com todos os difusores abertos, tá? Então, deixa ele um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente, ó, já com o ar-condicionado ligado, a temperatura já está subindo, logicamente. É, agora eu vou pegar esse termômetro e vou fazer o mesmo teste no Focus Titanium Hatch, está aqui do lado, certo? Ele está ligado já ali, já tem 5 minutos lá também. Vamos desligar aqui, beleza? Porta aberta. Vamos levar esse termômetro para lá e fazer o teste. Quando eu entrar no carro, vai ter uma diferença de temperatura, mas lá também está nas mesmas condições aqui, beleza? Vou desligar aqui. Off. Vamos agora aqui para o... Sem cortes. Vamos aqui agora para o Titânio. Vamos ver. Cada carro reage de um jeito. Não existe carro 100% igual ao outro. Certo? Vamos ver aqui como é que vai ser. Vamos entrar. E verificar a temperatura aqui e a eficiência do ar-condicionado naquelas mesmas condições do gráfico. Eu entrei e já dá uma diferença, né? Porque temperatura externa com a temperatura interna. Nesse aqui está marcando 28.5 graus, temperatura externa. Vamos ver aqui para melhorar a iluminação. Certo. Ok. Beleza. Então, ó. Difusor aqui fechado. Certo. Difusor aberto, difusor fechado, difusor fechado. Ar-condicionado em low. Ar-condicionado em low. E-circulador acionado. Ventilação virada para a cabeça e peito. Essa é a condição de teste. Perfeito? Vamos ligar aqui. Já está ligado o termômetro. É um multímetro com a função de termômetro. Eu vou ligar aqui no difusor. Está a 26 graus. Já está... Acabei de inserir. Vamos ver para quanto que ele vai mostrar aqui com o carro parado. Certo? Você vê que o outro chegou em 5 graus, né? Esse aqui já está... Estava a 26, que é o para 18. 19. O que eu noto nesse carro? A diferença... Com o fato... O privilégio de ter dois carros... É que eu sinto o seguinte. A eficiência do outro... Ar-condicionado do Focus Guia Sedan... É muito superior ao Guia Red. Está vendo? Está subindo a temperatura. As mesmas condições. Entendeu? O que eu avalio disso tudo? Recentemente eu fiz uma troca da válvula Torre. E a válvula Torre, aparentemente, era a solução do problema. Aparentemente, né? E... A válvula Torre, pelo jeito... Não resolveu o problema. Ela não tendo resolvido o problema... A grande chance, a hipótese maior agora é do compressor. O compressor meu não está como deveria estar. Está cansado, digamos assim. Ou seja, é um carro que provavelmente eu teria que gastar com o compressor. Colocar um compressor novo para resolver o problema... E deixar esse Titanium Hatch igual ao Guia Sedan. Certo? Isso aqui é um Titanium Hatch 2011-2012. Acontece. Entendeu? Então, vou mostrar aqui para vocês um vídeo bem prático. Mostrei aqui, na prática, a diferença entre os carros. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma volta no quarteirão com o carro ligado. E vou mostrar aqui para vocês que... Você em movimento... Nessas condições aqui... A tendência dessa temperatura é baixar. Certo? Vou mostrar aqui para vocês. Tirar aqui o chinelo. E vamos... Vamos sair e dar uma voltinha aqui no quarteirão só para fazer um teste. Beleza? Então, vamos ver se vai dar certo o que eu imagino que vai ser. Beleza? Vou dar um corte aqui no vídeo. Depois a gente emenda ele. Tá bom? E aí, pessoal. Estou dirigindo o carro. Liguei o ar-condicionado. Nas mesmas condições. Tá? Só que agora eu estou dirigindo o carro. O que está acontecendo com o titânio hatch? Não está abaixando a temperatura. Está na casa dos 20.2 graus. Ele está fora. É como se o compressor não tivesse entrado. A temperatura externa, como eu falei, na casa dos 24 graus. E o ar-condicionado, com o carro andando, que era para ele estar bem mais eficiente. Estou andando com ele. Ele está inalterado aqui. 20.2. Então, está provado que esse compressor não está funcionando. Ele não está eficiente. Ele funciona na hora que ele quer. A realidade é essa. Tem hora que ele funciona, tem hora que não. Então, infelizmente, infelizmente, eu vou ter esse gasto. Se eu quiser ter um Focus com ar-condicionado. Principalmente nas condições do sedã. Infelizmente, a válvula torre não resolveu. Beleza? Então, esse vídeo aí fica de dica. E é um vídeo bem prático. A gente faz no intuito aqui. Sinceridade, né? A gente faz no intuito de tentar ajudar. Certo? Então, a vantagem de ter dois carros iguais, né? Entre aspas. É essa. Porque... Iguais entre aspas. Nenhum carro é realmente 100% igual ao outro. Mas os modelos são muito semelhantes. É... Praticamente iguais, né? Dois Ford Focus MK2.5. Então, está aí. Provado que eu estou com uma pane de compressor. É um gasto que eu vou ter. Infelizmente. Beleza? Pessoal, estou fazendo aqui um vídeo para mostrar como está a eficiência agora do ar-condicionado. É uma doideira. O ar-condicionado agora com o carro andando está funcionando. O compressor voltou a funcionar aqui. Vai entender? Beleza? E eu nem estou no low, tá? Eu estou em 17 graus. Eu nem estou nas condições que são exigidas. exigidas. Eu estou com reciculador, mas eu estou em 17. Vou botar em low para ver se altera alguma coisa. Mexer aqui naquela configuração. Low. E ventilação no 1. Beleza. Vamos ver se altera alguma coisa aqui. Aí. 11.6. 11.5. Aqui ele está eficiente. E aí? Troca ou não troca o ar-condicionado? Ó. Quer dizer, o compressor. Do jeito que está aqui, eu não preciso trocar. Olha aí. 9 graus. 8.9. Naquela temperatura lá externa que eu mostrei para vocês, 24 graus, está dentro. Está dentro. Está baixando. Está andando. Aqui está eficientíssimo. Beleza? Olha aí. 8 graus e baixando. Com o carro em movimento, que é a grande e maior parte a gente vai usar o ar-condicionado com o carro em movimento. Certo? Ó. Mais ou menos a temperatura. Você está vendo? Você sai da garagem, você vem para o lado externo, ou seja, anda com o carro, o sensor parece que responde melhor. Está vendo? Já está dentro de uma tolerância. Dentro da garagem, com aquele abafado que estava, estava dando um erro aí para 4 graus para cima. Agora já caiu para 1,5 o erro. Então é interessante também saber desse detalhe aí. Aí, 8,5. Ó. Aqui eu não vou gastar com o compressor. Do jeito que está aqui, eu vou levando. Tá? Um vídeo aí. Você vê, né? Estou na prática. Não tem... Não tem por que esconder nada de vocês. Está aqui, ó. Como está agora, o compressor está funcionando. Ele funcionou. Agora, com o carro parado, eu vou chegar na garagem lá agora, vou parar novamente, vamos ver como é que vai ficar a eficiência. Eu... Eu acho que vai acontecer o seguinte. Com o carro parado, ele não vai manter a... a eficiência do ar-condicionado, a temperatura vai subir, vai chegar naqueles níveis lá de... 20 graus ali. Por ali. Com o carro movimento, ele está aqui. Porque esse compressor aqui, eu não sei, ele está aparentemente querendo abrir o bico. Digamos assim, né? Está com os dias contados. Mas vamos... Vamos tirar o máximo que a gente puder tirar de tempo de uso dele, né? Ninguém está rasgando o dinheiro aí. Está em uma peça tão... Tão cara. Sendo que ainda tem um pouco de lenha para queimar. Lenha entre aspas, né? Testando ar-condicionado e falando lenha para queimar. Mas é isso. Então vamos lá. Uma peça dessa aqui. O ideal seria o quê? Pifor, de vez, você vai lá e troca. Porque fazer a preventiva é sempre saltar? É sempre bom? É, sempre bom. Mas com peças de valores tão elevados como é um... Um compressor de ar-condicionado, eu acho que convém... Convém esperar. Certo? Então beleza. Vou parar o carro, tá? E mostrar para vocês ali com ele na garagem. Bom, ele parado, tá? Estou sentindo bem gelado aqui e tudo, mas agora com o carro parado, sem movimento, a história é outra. 9.3, 9.4. O carro está parado, tá? 9.5. E olha, detalhe, eu abri os difusores. Vamos fechar ele novamente aqui para ver. Se dá alguma diferença. Está baixando, viu? Com os difusores... Com todos os outros fechados. E só esse aqui para o motorista ligado. Vamos botar o vento aqui para o peito. Aí naquelas condições. E são as condições do gráfico. Eu mostro aí no vídeo. Aqui não. Olha só que doideira. Aqui agora está funcionando, perfeito. Não tem o que fazer, gente. Eu vou ficar com... Eu não vou comprar um compressor agora. Está vendo? Então, esse vídeo aqui, ele... Pode ser dividido entre... Uma parte que eu digo que vou comprar e eu termino o vídeo dizendo que eu não vou comprar. Está vendo? Ele vai cair dentro da eficiência do gráfico com aquela carinha sorrindo ali. Está tudo ok com o compressor. Mas... A gente sabe que não está. Pior é isso. A gente sabe que esse compressor, ele está... Querendo... Dar indícios que vai... Que vai morrer a qualquer momento. Mas vamos levando. Ninguém vai rasgar dinheiro. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Vídeo longo. Ficou mais longo. Bem mais longo do que eu imaginei. Mas está aí. Beleza? Espero que tenha sido útil. E aos... Seguidores do canal, agradeço aí. Terem ficado tanto tempo no vídeo. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Tchau. Obrigado.